Em estúdio, para debater este e outro temas, contámos com a presença de Marco Capitão Ferreira e André Abrantes Amaral. Aos dois, muito boa tarde. Obrigada por estarem aqui. Marco, começo por si, precisamente por este tema que diz respeito ao Presidente da República. O que é que podemos esperar para amanhã do discurso de Cavaco Silva? Bom, eu acho que o vosso resumo é excelente, aliás. O que podemos esperar de Cavaco Silva é, provavelmente, a insistência num exorbitar do discurso, no sentido de tentar condicionar o resultado das eleições legislativas. Cavaco Silva sempre teve uma postura muito crítica, interveniente, enquanto os governos foram do Partido Socialista. Passou a falar de outras coisas, como o órgão nacional e os problemas do interior, enquanto o PSD e o CDS governavam em maioria com o apoio presidencial incondicional, sobretudo e sobre todos. Agora, vai falar-nos novamente da necessidade de consensos, vai voltar a aparecer, porque os consensos, na cabeça de Cavaco Silva, são necessários quando há o risco de haver um governo que seja de outro partido que não o PSD. Quando o governo não é do PSD, isso é inteiramente dispensável. E não espero nada de mais, a não ser que se mantenha esta linha e que voltem a insistir na ideia que, ao contrário do que diz na Constituição, só dará posse a um governo que tenha apoio maioritário na Assembleia da República. Este é um requisito que a Constituição não prevê, não impõe e não dá o direito ao chefe de Estado de impor. André, o que é que espera de ouvir amanhã de Cavaco Silva, sendo que é o último discurso antes das legislativas? O que é que eu espero? Eu espero um pouco a continuidade. Eu acho que ele vai querer fazer um discurso, da continuidade que ele tem feito, portanto, um percurso. Vai querer fazer um discurso alertando para os riscos do país voltar a uma política despesista, portanto, dos erros, da falta de prudência e falta de rigor nas despesas públicas e vai tentar, vai alertar também para a necessidade de haver consensos e de que os partidos se entendam. Eu sou muito crítico quanto à ideia dos consensos. Primeiro porque eles, a decomarcia, pressupõe precisamente isso mesmo, que não haja consenso, porque senão não havia necessidade de estarmos a votar. Em segundo lugar, a ideia do consenso muitas vezes é pedida precisamente por aqueles que não querem decidir. Qual é a melhor maneira da classe política parar e deixar de tomar decisões? É reunir-se à procura de um consenso que toda a gente sabe que não é possível. Ou então serão ideias vagas e bastante vazias que justificam que não se tomem as decisões difíceis. E outro ponto, um terceiro, é que em Portugal, o Marco referiu que Cavaco Silva gosta dos consensos quando é o PS que está no governo, mas o que eu vejo é a esquerda é que é muito adepto dos consensos. Porque a ideia do consenso em Portugal é aceitar-se as premissas do discurso de esquerda. Portanto, nós nunca falamos num consenso em que vamos ver a esquerda a tentar, ok, sim senhora, vamos tomar medidas que sejam da direita. André, quem temos ouvido ultimamente falar em consenso até têm sido os partidos da maioria. Sim, têm tentado, mas veja bem, mas nunca pega, está a compreender, nunca pega isso. Mas eu nem acredito nisto dos consensos. Aquilo que é, isso é importante ter em conta, é que o país, eu acho que Cavaco Silva está preocupado com isso, mas eu acho que também não o manifesta da melhor maneira, ou não o expressa da melhor maneira, que é que haja um governo com maioria absoluta no Parlamento, na próxima legislatura, de forma que a legislatura vá até ao fim. Isso, o Marco disse bem, o governo, o presidente não pode forçar, mas pode influenciar e alertar esse facto. Eu não acredito que, ou melhor, não vou dizer que não acredito, mas acho que é muito complicado o PS e o PSD conseguirem fazer uma coligação e, a acontecer, será uma coligação mesmo para cumprir mandato. E, portanto, isso também não é minimamente desejável. Ou seja, é muito importante que a próxima legislatura vá até ao fim, mas também é muito importante que a próxima legislatura seja uma legislatura que controle as contas públicas e que faça reformas nesse sentido. E, portanto, não seja meramente preocupada em governar de forma estável, ou seja, que se mantenha no poder sem grandes supersaltos. É importante que seja uma legislatura que reforme o máximo possível o Estado e que reforme medidas que impeçam o despesismo. E essa preocupação de Cavaco Silva muitas vezes não a expressa da melhor forma porque confunde-a com o consenso. E o consenso nem sempre é a melhor maneira. Marco, como é que acha que vai ser aceito, ou qual poderá ser a influência deste discurso de Cavaco Silva, uma vez que é o último discurso antes das legislativas e, tal como disse, a Cavaco Silva pode ter a tentação, ou terá a tentação, de tentar influenciar? Não, eu não tenho dúvidas nenhumas mas que neste momento a Cavaco Silva está no fim do seu segundo mandato. Não é cogitável, acho eu, que se venha algum dia a recandidatar numa reedição de Mário Soares. O que lhe dá mais liberdade para fazer o discurso do que vai acontecer? Sim, mas por outro lado também significa o acentuar daquilo que foi sempre a preocupação central de Cavaco Silva. Cavaco Silva. Ou seja, o seu legado, o seu nome, o seu papel na política portuguesa. Sempre foi assim, quando dirigiu o PSD, quando foi primeiro-ministro. A primeira preocupação de Cavaco Silva não é normalmente o país, é ele próprio. E, portanto, é um presidente a querer deixar a sua última marca e eu julgo que ele vai tentar até para lá daquilo que a Constituição lhe admite, forçar o Bloco Central, com o qual sonha desde que percebeu que no fim desta legislatura provavelmente haveria uma mudança de sentido ciclopolítico. E, por isso, em 2014, no verão de 2014, no verão de 2013, sazonalmente, quase sempre, nesta altura do ano, Cavaco Silva tenta forçar um entendimento. Tentou isso com o António Gé Seguro e acabou como acabou, tendo mesmo deixado o governo na altura de três semanas em banho-maria para ver se conseguia este prolongar da legislatura, mantendo o PSD no exercício do poder, já não em aliança com o CDS, mas num Bloco Central com o PS. Portanto, isto é o que Cavaco Silva vai tentar fazer. Felizmente, também há eleições presidenciais pouco depois das legislativas e, portanto, eu admito, mesmo num cenário que me parece altamente improvável, em que o PS e o PSD aceitassem o Bloco Central, estou convencido que ele caía no dia a seguir às presidenciais e teríamos novas eleições legislativas. Se isto é que é estabilidade para o país, eu acho muito difícil que se veja assim. Porque casamentos de conveniência forçados por terceiros nunca vão resultar bem. O PS não tem nada a ganhar em aliar-se ao PSD neste momento para governar em Bloco Central. A única coisa que o PS pode e deve fazer e já fez é afirmar-se como uma alternativa clara ao PSD. Ora, eu não posso ser às segundas, quartas e sextas uma alternativa clara às terças, quintas e sábados um parceiro confiável. Para isso, já há Paulo Portas. Já agora, João Cataniz, vou fazer um bocadinho comentário. Eu acho que todos os políticos estão preocupados em deixar o seu lugar. É perfeitamente normal. Mário Soares também se preocupou, Jorge Sampaio preocupou, se Ramalho Eanes está preocupado nisso. E eu também não o vejo. Eu nunca fui um apoiante de Cavaco Silva nem sequer nos governos dele e tudo mais. E já tenho idade suficiente para nem sequer ter votado na última legislatura no último governo de Cavaco Silva em que ele venceu as eleições. Mas temos de reconhecer que as críticas que ele fez, ele fez críticas muito contundentes e ele foi o primeiro a fazê-las nos governos de Sócrates contra o governo de Sócrates. Não podemos ver isto porque estes são do PS e eu sou do PSD. É preciso ver que ele alertou para as consequências no orçamento e nos déficits que depois vieram a concretizar. E isso é algo que nós temos que dar. É um mérito. Posso acrescentar uma coisa? André, ele também alertou para que os sacrifícios já eram excessivos quando o governo era Sócrates. Tivemos o dobro dos sacrifícios depois e nunca mais o aviso. Mas ele também fez outra coisa em 2009. E eu acho que isso, mas isso não é só de Cavaco Silva, acho que o Mário Soares tem esse problema também com o Partido Socialista. Ele em 2009 tirou, podemos lhe dizer, o tapete, a Manuela Ferreira Leite em cima das eleições, em setembro. Houve ali uma altura em que Manuela Ferreira Leite ficou bastante desagrada com as atitudes de Cavaco Silva em período de pré-campanha eleitoral, mesmo quase em campanha eleitoral. E isto teve um efeito também nas eleições. Mas não podemos esperar este ano essa atitude de Cavaco Silva em relação, por exemplo, a Passos Coelho? Acho que não, até porque a relação entre os dois também não é assim tão próxima. É preciso ver que aquilo que os juntou, os uniu. Eu não sou um especialista no que é que faz ser o PSD. Mas tem havido bastante apoio de Belém escolho e... Tem, mas foi tudo muito sob a égide da Troika. O Marco referiu que mudou o discurso porque o PSD chegou ao poder. Porque a Troika chegou a Portugal. E, portanto, era normal que havia determinado tipo de coisas que não eram mais. Havia coisas que já não eram necessárias a serem ditas porque estavam percebidas. Finalmente, o país estava a ter consciência desses problemas. E a mensagem ia ser outra e como foi outra durante estes três anos, quatro anos. E, portanto, isso é perfeitamente natural. ver... Aliás, eu não estou aqui a buscar o passado, mas sou o primeiro presidente da República que beneficiou um partido em detrimento do outro. Isso foi Jorge Sampaio. E não foi só na história com o Pedro Santana Lopes e depois de ter dito que ele ficava ali à experiência durante seis meses como ficou. Foi quando ele disse, e isto foi algo que feriu muito a política naquela altura, que era que havia vida além do déficit. quando o governo na altura, é a mesma coisa, porque o orçamento era deficitário. Naquela altura, o grande problema do país naquela altura, como se não fosse hoje ainda, era o déficit das contas públicas e Jorge Sampaio disse que isso era algo, havia vida além disso. E não há. Quer dizer, não há, não há por uma razão muito simples. É porque o que há além do déficit, a vida que há além do déficit, é a vida em que se pagam as contas. E essa foi a parte que ele se esqueceu. E, portanto, a ideia de que a vida, existe uma vida lírica, feliz e satisfeita, com déficit, que esquecendo e que ele desaparece porque nós fingimos de conta que ele não existe, não é possível. Então falaremos agora de contas e de... E, portanto, querer estar aqui a falar que a Vaco Silva foi uma pessoa que beneficiou o PSD e esquecer completamente quem foi Jorge Sampaio, ou esquecer o que é que foi o papel de Mário Soares no segundo mandato, no seu segundo mandato. O direito à indignação de Mário Soares quando ele disse que os portugueses têm o direito de indignar-se. E, quando ele mandou, calaram polícia. Isso tudo são coisas que é importante recordar. Falamos, então, agora de números e de questões mais concretas que vão para além do discurso do Presidente da República. Saíram agora os dados da Zona Euro, do PIB da Zona Euro, também de Portugal, 0,4% em cadeia. São números animadores? Não são, de certeza, números animadores. 0,4% é, do ponto de vista do dado estatístico, é uma flutuação mínima. Isto não sinaliza... Estamos praticamente sem crescimento. Estamos praticamente sem crescimento. Ainda estamos praticamente sem inflação. Ainda estamos em plena situação de estagnação geracional na Europa. Há aqui um dado que é importante ter em conta é que estes são os primeiros dados que nós temos sobre o produto da Zona Euro. Depois da política monetária do Banco Central Europeu ter adotado efetivamente uma postura mais interventiva e como algumas pessoas, eu próprio incluído, sempre duvidaram, vai haver um problema de transmissão daquilo que é o BCE está a gerar imensa liquidez, mas essa liquidez está a ficar retida no sistema financeiro e não está a chegar à economia. Este é o problema que os Estados Unidos que estão a fazer esta política desde 2008 estão a ter, mas como ela é muitíssimo maior do que a europeia, lá vai chegando alguma coisa à economia e o produto americano já arrancou. Portanto, ou o BCE vai ter que fazer durante muito mais tempo o quantitative easing e a Europa vai ter que se preparar para mais 3 ou 4 anos à espera de resultados, ou então o Mario Draghi vai ter que puxar mais um coelho da sua cartola, sendo que, assim como assim, já está sob fogo cerrado da Alemanha que ontem soube-se, pela segunda vez, vai contestar a política do BCE junto ao Tribunal de Justiça porque acha que tudo isto que o BCE está a fazer é proibido nos termos dos tratados europeus e essa é uma luta jurídica e política que ainda está por se saber para que lado é que vai cair, ou seja, para que lado é que vai cair o Tribunal de Justiça da União Europeia. Vai ser aqui decisivo para saber se o BCE fica com mais liberdade ou menos. Se ficar com mais liberdade provavelmente haverá aqui a Algures uma reformulação do programa de quantitative easing para resolver este problema de que a cadeia de transmissão à economia está partida e está partida aonde? No sistema financeiro que basicamente está a pegar nesta liquidez toda e a ficar com ela guardada até porque precisa de reforçar rácios de capital porque está com uma afersão ao risco enorme etc, etc. não consegue atrair capital nos mercados portanto ninguém vai comprar ações de bancos por estes dias e portanto o que acontece é que apesar da enorme injeção de liquidez na economia ela não está a chegar aos consumidores. É claro que ainda é um pouco cedo mas estes são em todo o caso são os primeiros dados depois do que é estar efetivamente a funcionar e o que nós vemos aqui é a manutenção de uma tendência de que o crescimento do PIB não irá no ano muito acima dos 2%. Ora dizem os livros e bem que criação de emprego só com crescimento acima de 2%. Diz o Banco de Portugal que o crescimento deste ano será de 1,7%. Pois 1,7 2 não chega não chega para resolver o problema fundamental da economia que é conseguir gerar empregos não é da economia portuguesa isto é um problema da economia europeia como é que vamos gerar empregos nos Estados Unidos esta discussão é tida em termos muitíssimo sérios a Reserva Federal Norte-Americana não perde o tempo como perde o BCE discutir uma eventual putativa inflação que ninguém vê em lado nenhum assume como objetivo baixar o desemprego eu gostava de ver o Banco Central Europeu a ter a mesma clareza e a mesma consequência de objetivos neste momento o que é preciso na Europa e então em Portugal nem se fala é criar emprego porque nós não podemos ter uma economia como é o caso da economia espanhola para não estarmos sempre a falar de Portugal em que 25% dos recursos produtivos estão parados isto não é uma forma de levar o país para a frente e se virmos o ser humano para lá de uma máquina de pagar as suas contas que se realiza de outras maneiras convém a ter disponibilidade de tempo e financeira para fazer também essas coisas nós não podemos ter um projeto da Europa projeto político da Europa não sobrevive sem prosperidade a Europa nasce para assegurar paz e prosperidade já tivemos melhores dias nas duas coisas sem prosperidade não há projeto europeu e sem dívida e com dívida não há prosperidade e como é que se sai deste crescimento anímico André? é sem dívida esse é que é o problema é que o grande desafio da economia europeia não é criar emprego é deixar de ter dívida deixar de estar tão endividada porque só deixar de estar endividada é que cria emprego isto é só a questão da chuva precisamos que chuva mas como é que nós vamos fazer? os Estados Unidos e a América está exatamente com o problema Marco que tu referiste da injeção de dinheiro na economia porque é que o dinheiro não sai do sistema financeiro é preciso perceber que o sistema que permitiu à Receba Federal o Quantitative Easing foi criado em 2008 e o que é que isso foi? basicamente eu não vou estar aqui a explicar não sou especialista mas portanto não sei isto ao pormenor mas percebi que o que aconteceu é que foi permitido que o FED pagasse juros sob as reservas que os bancos comerciais têm e isto faz com que é este sistema que permite depois o Quantitative Easing e que faz com que os bancos que estão a ver só risco porque a economia é uma economia endividada prefiram ter o dinheiro guardado na reserva nestas reservas que estão a vencer juros do que arriscar investindo dinheiro portanto esta é aqui a questão o que acontece está a exerir muito dinheiro mas este dinheiro não sai para a economia qual seria a alternativa seria se calhar não fazer este sistema do Quantitative Easing existem pessoas economistas também bastante respeitáveis que são contra este sistema isto é um sistema que está a criar uma enorme liquidez já agora porque existem dois tipos de inflação existe a inflação que é o aumento dos preços e outra inflação que é o índice de massa monetária e o que acontece esta inflação que é o índice de massa monetária é brutal hoje em dia e no momento em que ela porque ela vai houve um dia que vai entrar no mercado ela há um dia que vai sair das instituições financeiras e vai para as pessoas e nesse momento a inflação descontrola-se e aí nós vamos ter um problema muito sério porque vamos ter dívida e vamos ter desvalorização de moeda e vamos ter uma inflação galopante e este é o problema que pode vir a acontecer nos Estados Unidos da América e que a Europa está a melhor o BCE poderá estar a cair nesse erro e isso é algo que é grave porque a ideia de que se criam empregos com dívida criando moeda é uma ideia errada é um brilho pólvora é um marco statusoso por me contrariar é só para dizer uma coisa esse era um discurso que tinha realmente algum peso em 2008 quando se começou o programa nos Estados Unidos e as pessoas vieram avisar vem aí o bicho da inflação passaram sete anos mas é revolução não por as razões que disse sim claro eu tento deixar a inflação não só a inflação não apareceu nos Estados Unidos como eles já estão com menos desemprego menos desemprego do que tinham antes de começar a crise como já tem o produto acima do nível em que tinham quando começou a crise na Europa nenhuma destas duas coisas aconteceu o que é extraordinário é que as pessoas continuem a efabular esta ideia genial de que nos Estados Unidos em que esta política está a ser aplicada e efetivamente ela demorou a chegar à economia mas chegou agora a FED está a fazer isto há seis anos e meio o BCE começou há três meses portanto não podemos comparar o montante de emprego gerado de PIB gerado de riqueza gerada de competitividade da economia americana gerada porque não tem parte dos seus ativos parados desempregados em casa é assustadoramente diferente daquilo que está acontecendo na Europa agora eles estão a fazer e resulta os avisos proféticos de que vinha lá a seguir uma inflação assustadora estão a ser feitos desde 2008 não precisamos de inventar a roda precisamos de olhar para aquilo que quer o Japão quer a Suécia quer o Japão quer os Estados Unidos têm feito e perceber como é que adaptamos esta frase é muito importante adaptamos aquilo à realidade europeia não é fazer a mesma coisa porque não vai funcionar aqui é adaptar àquilo que são as circunstâncias da economia europeia se não fizermos isto vamos continuar a crescer menos de 2% ao ano se crescermos menos de 2% ao ano a Europa perde a dispersão económica a nível mundial um dois crescendo menos de 2% ao ano vamos continuar a ter um desemprego galopante mais dia menos dia desemprego galopante se os jovens não têm esperança no futuro ou imigram para fora da Europa ou nós vamos começar a ter convulsões sociais e é verdade que a Europa tem beneficiado de uma enorme estabilidade porque a União Europeia de certa maneira serve de contrapeso às tensões internas de cada um dos seus Estados-membros e portanto a coisa vai se compondo mas isto não é eterno e não podemos não muito menos na Europa para quem tiver um mínimo conhecimento de história não podemos nunca presumir que a Europa vai viver em paz social até porque não tem sido assim se há problema que a Europa tem tido na migração não é de pessoas a sair é de pessoas a entrar o que está a acontecer nos Estados Unidos na América aquilo não é prosperidade aquilo é uma bolha incrível e porquê que não há inflação e aí isso foi levou-se muito tempo a perceber a descobrir porquê que a inflação só como exemplo a massa monetária por causa até tomei aqui notas que achei que isto ia se vir à baila no debate com o Marco entre 85 e 95 a base monetária a massa monetária nos Estados Unidos na América subiu 9% e entre entre 95 e 2005 subiu 6% a inflação foi de 85 e 95 3,5% e a inflação de 95 e 2005 foi 2,5% ou seja como a massa monetária não cresceu tanto a inflação na segunda década foi inferior no entanto em 2005 e 15 a base monetária subiu 17,8% e a inflação só foi de 1,9% e isto foi o que se teve a perceber mas porquê e o que é que aconteceu percebeu-se que o dinheiro não está a chegar à economia ou seja o sistema que o Marco diz que está a meter a injetar dinheiro na economia é por causa disso que a economia está a crescer não está a funcionar porque se estivesse a funcionar a inflação era elevada e como não está a funcionar o crescimento dos Estados Unidos na América não se deve à exenção de capital mas deve-se a outras razões nomeadamente a continuação de políticas despesistas que estão a empurrar para a frente a resolução de um problema que vai lhes rebentar nas mãos daqui a alguns anos e isso é óbvio porque já aconteceu em 2008 aconteceu nos Estados Unidos da América aconteceu na Europa e tudo mais o que está a ver nos Estados Unidos na América não é crescimento económico aliás ultimamente não há crescimento económico tem havido uma recessão económica e um aumento uma redução da produção industrial e um aumento do desemprego e portanto aquilo porque se calhar até se está a chegar a um momento em que se está a bater com a cabeça na parede que é o fim deste caminho de endividamento como aconteceu na Europa e aconteceu nos Estados Unidos da América em 2008 e portanto quer dizer falar que o Japão também está a resolver os problemas o Japão está com estas políticas de incentivo à procura há décadas e não sai do mesmo sítio porquê? e isso sim é fabular há um país na Europa que está seguindo até um caminho muito diferente que é a Suíça a Suíça está a apostar naquilo que são todas as vantagens de uma moeda forte que é a partir do momento em que então deixou de indexar o franco suíço ao euro e o franco subiu muitas pessoas temeram pelas exportações suíças só que os suíços só têm a ganhar com isso porque podem pagar trabalhar menos produzir menos porque vendem menos mas vendem mais caro mas no caso português tem sido precisamente a preceção do euro que tem valorizado as exportações pois é mas isso tem a ver com o facto de se ter apostado numa economia de salários baixos ou numa economia de salários altos para se apostar e eu estou a dizer isto porque é uma coisa que a nossa classe política adora falar temos de deixar de ter uma política de salários baixos para ter uma política de salários altos ou seja as pessoas ganharem muito pelo pouco trabalho que façam mas para que isso acontece são precisas duas coisas é preciso que haja uma moeda forte nós já temos o euro mas que não haja dívida porque caso contrário a moeda forte não tem valor nenhum este é o problema de Portugal ao contrário é um handicap ao crescimento temos de ficar por aqui teríamos ainda tempo se tivéssemos falaríamos da Grécia mas voltamos a falar certamente na próxima semana Marco André muito obrigada pela vossa opinião aqui na edição das 12